Geralmente eu e você temos um pé atrás sobre a obra que Deus quer realizar em nossas vidas. E nós estamos tão apegados ao pecado que é capaz de morrermos abraçados com ele. E você quer entender o porquê? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já percebeu que para pecar não é preciso pensar? Você já percebeu que para pecar ninguém precisa da ajuda de ninguém? Você já percebeu que para pecar não se tem problemas com o horário? Você já percebeu que para pecar as pessoas não pensam em distância, custo, na repercussão ou na falta de tempo? Mas quando o evangelho é anunciado é totalmente diferente. As pessoas precisam pensar. Quando o evangelho é exposto as pessoas se preocupam com um monte de coisa. Quando o evangelho é exposto as pessoas pensam em vários prós e contras. A vida com Deus começa com uma rendição. A vitória começa com uma derrota. Sim, quem quer vencer o pecado primeiro precisa ser vencido pelo evangelho. Por que as pessoas são tão duronas para Deus, mas tão fáceis para o diabo? O pecado te leva com duas conversas. Mas já para decidirmos sobre Deus, a história é diferente. Primeiro precisamos de várias palestras, precisamos de várias conversas, precisamos tirar várias dúvidas, precisamos de workshops, várias desculpas. Mas para o diabo, aí é só estalar o dedo. O start da restauração depende de uma decisão pessoal. Olha o que diz Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Hoje você está convidado a pensar sobre como você se comporta diante da vontade de Deus. E aí, qual vai ser a sua decisão? O caminho mais fácil com o diabo ou o caminho um pouco mais difícil, mas prometido de vitória com Jesus?